Na manhã de quarta-feira, 4 de dezembro, a Comissão Parlamentar de Inquérito, formada para investigar possíveis irregularidades nos cemitérios do município, realizou novas visitas. Estavam presentes os vereadores Deile Silva, doutora Deile, presidente, Juliano Soares, Ujuba, vice-presidente, e Daniel Diniz, relator. E, na ocasião, averiguaram a situação dos cemitérios Parque e Jardim Santa Rita de Cássia e São José, ambos administrados através de licitação pública por uma empresa privada de Caxias do Sul. Essa parceria público-privada foi formada no ano de 2017. Com a presença de Vicente Lotufo, gerente administrativo dos cemitérios, os vereadores percorreram o local observando ótimas condições de preservação e de administração, como também o cercamento em todo o entorno dos cemitérios, sendo acessado apenas pela Avenida Prefeito Evan Duber. O local ainda conta com serviço de portaria, ronda e vigilância. A empresa que administra os locais conta com uma equipe de 18 funcionários e planeja novos investimentos. A visita dos vereadores sempre é muito bem-vinda, porque a gente está aqui aberto para todas as pessoas, para conhecerem o que nós estamos fazendo de trabalho aqui em Santa Maria. Nós agora estamos fazendo um projeto para a construção do crematório, na realidade. Estamos aguardando a FEPAM liberar para nós, para a gente poder iniciar a obra junto com três capelas velatórias para o crematório. O cemitério Santa Rita de Cássia teve as suas capelas reformadas para melhor a acomodação dos familiares e amigos que acompanham o velório, e a construção de drenos para escoar a água, evitando a proliferação de mosquitos. O único problema, segundo o gerente administrativo, é a inadimplência no pagamento dos terrenos devido à não identificação dos donos. O cemitério São José também apresenta boas condições de conservação, mas está sendo feito todo um recadastramento devido aos 250 túmulos sem identificação. É uma realidade bastante diferente. Nós constatamos aqui que houve um cercamento de toda a área. Quando chegamos, já tem um portão eletrônico. Todas as capelas foram reformadas, propiciando um conforto para os familiares nesse momento tão difícil. Aqui não existe vasos, então isso propicia que não haja acúmulo de água e, consequentemente, a proliferação do mosquito da dengue. Aqui, extremamente limpo. Seria mais ou menos essas questões aqui bastante positivas. E acredito que todos os outros cemitérios de Santa Maria e, talvez, dos distritos, têm que evoluir para essa parceria privada. Para as próximas ações, a comissão aguarda solicitações das documentações enviadas ao Executivo e planeja uma visita ao cemitério municipal, sendo este o que mais preocupa os vereadores da comissão.